Você já se sentiu alguma vez encurralado, literalmente, como diz o ditado popular, num beco sem saída, olha pra todos os lados e não vê solução e até diz assim, eita, parece que é o meu fim, parece que tá tudo acabado, parece que não tem mais jeito. O que é que já passou por isso? O que já passou por isso? Coloca aí nos comentários. Mas eu tenho uma palavra muito forte pra te dizer. Se você já se sentiu assim ou se você está assim, aquilo que parece o teu fim é só o começo. Pega a palavra com a dente. Aquilo que parece o teu fim é só o começo. Nós estamos na série Saindo da Escravidão. E essa palavra de hoje eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida e vai gerar uma transformação profunda. Vamos juntos mergulhar na palavra de força e coragem de hoje? Vamos lá? Antes, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. Você que não me conhece, muito prazer. Olha aqui embaixo meu nome, Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho, inscrever-se. Fica inscrito, clique no sino e clique na mensagem em todas. É muitíssimo importante você faça isso agora. Não deixa pra depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas? Bem-vindo. Vamos para a palavra de força e coragem de hoje? É. Aquilo que parece o teu fim é só o começo. Vamos lá? Êxodo capítulo 1, no versículo 22. Perceba que nós estamos acompanhando nessa série Saindo da Escravidão. Os israelitas, os hebreus, estavam no Egito. E como eles cresceram, como eles ficaram fortes, como eles prosperaram, o rei que não conheceu José, que não tinha essa ligação afetiva e efetiva com eles, começou a persegui-los. Por inveja, por ciúme, achou que eles estavam mais fortes, de fato eles prosperavam, as mulheres eram mais vigorosas, as famílias dos hebreus cresciam mais e eles se multiplicaram e se tornaram mais numerosos do que os próprios egípcios. E aí, o que aconteceu? Ele deu uma ordem às parteiras que matassem todos os meninos. E aí as parteiras não fizeram. A palavra de força e coragem de ontem. O que aconteceu? Como ele viu que não resolvia, o que o faraó fez? Agora ele deu uma ordem para atirarem todos os meninos que nascerem no Rio de Janeiro. Quando vem o tempo da opressão, o que tem a ver isso com a gente? Muita coisa. Quando vem o tempo da opressão, da perseguição, foi o que aconteceu com eles. Eles viviam um tempo próspero, de honra. E depois desse tempo, eles se acomodaram. E a acomodação trouxe para eles um tempo de perseguição. Trouxe um tempo de opressão. E eu vou te dizer uma coisa. Toda vida que você for perseguido, ou estiver vivendo um momento de opressão, vai chegar um momento onde, aparentemente, nós também vamos nos sentir encurralados. Os hebreus estavam encurralados. E agora? Todos os meninos vão ser jogados no Rio. E agora? Mesmo resistindo, mesmo lutando, parece que levamos um golpe final. Os hebreus estavam resistindo, estavam lutando. Mas e agora? Agora é o fim. Depois dessa, não tem mais jeito. Talvez foi isso que muitos pensaram. Talvez é isso que você pensa no meio de uma perseguição, no meio de uma opressão, no meio de uma situação onde estão tentando destruir a sua vida. E aí, quando acertaram um golpe terrível, e aí você diz, agora é o fim. Depois dessa, não tem mais jeito. Foi assim que aconteceu com os hebreus. Levaram como que um golpe final. Mas aqui é que reside a diferença de quem confia nas suas próprias forças, de quem confia na sua própria inteligência, nos seus próprios donos, nas suas capacidades. E aqueles que confiam e temem a Deus. Preste atenção nisso. Isso aqui que eu vou te dizer é muito forte. Por que, Geraldinho? Porque quando eu confio somente nas minhas forças, quando eu confio somente na minha inteligência, na minha capacidade, na minha sabedoria, o que é que acontece? Tem momentos que eu vou me sentir encurralados. E de fato, minha sabedoria não resolve, minha força não resolve, eu não tenho saída. Mas para quem confia e teme a Deus, para quem confia no Senhor, ele vai experimentar algo que vai além. Quando eu termino, olha como é que um homem de fé é uma mulher de fé, quando eu já fiz de tudo o que eu poderia fazer, quando eu esgotei todas as opções, quando eu me sinto encurralado, eu não desisto, eu começo a crer que aquilo que eu não posso, Deus pode. Isso daqui é muito forte. Perceba o que aconteceu com eles. Ora, isso daqui eu quero falar para vocês, Êxodo capítulo 2. Olha agora aí, escuta isso. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Êxodo 2, versículo 5. Ora, a filha do faraó desceu do rio ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. Ela disse, é um filho dos hebreus. Presta atenção nessa palavra que eu vou te dizer. Pega a palavra combatente. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Eu vou te dizer, você precisa crer e tomar posse disso. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Meu irmão, minha irmã, os que confiam no Senhor, eles experimentam algo que vai além do natural. Eles experimentam algo que vai além do óbvio. Eles experimentam o sobrenatural. Aquilo que nós chamamos, quer saber o que é? Divina providência. Acho que você já ouviu falar da divina providência. Eu acho que você já rezou, talvez, até a divina providência. Deus provei, Deus proverá. Sua misericórdia não nos faltará. E o que é essa divina providência? É exatamente a experiência daqueles que confiam em Deus. É exatamente a experiência daqueles que estão sob a proteção do Altíssimo. Quando acaba as possibilidades naturais, ele não desiste porque existe o sobrenatural. Experimenta o sobrenatural. São Jerônimo até diz, pega essa frase, a divina, pega a palavra combatente, a divina providência tudo dirige e o que é mal se torna remédio. para quem está sob a proteção do Altíssimo, para quem caminha em Deus, para quem tem rotina espiritual, eu te digo, a divina providência tudo dirige. Inclusive, o que é mal se torna remédio. E aí confirma essa frase, que de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. A filha do faraó descer exatamente na hora. Você imagine que a cesta ia descendo no rio, o cesto com o menino. O cesto com o menino ia descendo pelo rio, passeava pelo rio. Mas imagine que a filha do faraó exatamente naquela hora, naquele instante em que a cesta passava, era a hora que ela estava indo e ela ainda manda ir lá a sua criada buscar a cesta. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. É muito forte por quê? Porque só Deus. Seria assim, que coincidência, eu não chamo de coincidência, eu chamo de divina providência. Porque se fosse coincidência assim era mais fácil jogar na mega senha, acertar a hora, o exato segundo, o exato instante que a filha do faraó vai estar passeando lá pelo rio, que vai ver o cesto passar, meu irmão, e mais que isso, quando ela abre o cesto, ela viu, e ela viu, não é uma coisa que ela desconfiou, ah, uma criança qualquer, não, ela disse, olha aqui a palavra quando ela diz assim, é um filho dos hebreus, olha como é forte, é um filho dos hebreus, mas ela sabia da ordem de seu pai, ela sabia que o pai estava com muito medo do crescimento dos hebreus, ela sabia que o pai tinha proibido, que ele tinha reclamado, e o que aconteceu? Ela se compadece, você perceba que a divina providência, ela vai alinhando as coisas, no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da turbulência, a divina providência vai costurando as peças do quebra-cabeça, para que nós experimentemos a providência de Deus em nossas vidas, é assim que Deus age em nossas vidas, quando não vemos, quando não percebemos, e quando ainda pensamos, ah, estamos acabados, é o meu fim, Deus está cuidando, Deus está providenciando, ei, combatente, quando você pensa que é o fim, quando você pensa que foi destruído, Deus está cuidando, Deus está providenciando, quero te dizer uma palavra que é muito forte, Deus age no oculto, Deus age no oculto, naquilo em que os nossos olhos não percebem, naquilo em que nossos olhos não enxergam, eu preciso te dizer isso, porque esse aqui é muito forte, Deus está cuidando de ti, mesmo que você não veja, Deus está cuidando de ti, mesmo que você não perceba, e ele está agindo no oculto, nossos olhos não percebem, nossos olhos não enxergam, mas mesmo assim, Deus age, olha o que acontece no versículo 7, escuta isso, veio então a irmã do menino e disse a filha do faraó, queres que eu vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó, e a moça correu a buscar a mãe do menino, toma este menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o, e eu te darei o teu salário, a mulher tomou o menino, a mulher era a mãe, o amamentou, quando o menino cresceu, ela o conduziu a filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei nas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é o último ponto dessa palavra, parece o fim, não é? Mas é só o começo. É o tema da palavra, aquilo que parece o fim, é só o começo da libertação. E aquilo que parecia o fim de tudo, se torna o começo da libertação dos hebreus. lembra daquela ordem, joga os meninos no rio? Aquilo que era o fim dos hebreus, se tornou o começo da libertação deles. Quem era o menino? Moisés. Deus escolheu aquele menino para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Olha como é forte. Aquilo que parecia o fim, que parecia ser a morte, Deus vem e muda toda a trajetória. Deus faz o sobrenatural, mas o natural é nosso. O natural precisa ser feito. Entendo o que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Primeira coisa, a atitude. Quero te dizer aqui duas coisas que você precisa fazer. Primeira, a atitude. Qual foi a atitude? A atitude foi de fazer a cesta. Porque podiam ter jogado o menino para morrer. Não, vamos jogar não, vamos ver no que vai dar. Fizeram uma cesta para proteger o menino para não morrer afogado. Colocaram um rio. A irmã não só fez isso, ela acompanhou a cesta para ver o resultado e se possivelmente proteger a criança. Perceba que a irmã foi acompanhando o cesto. Viu quando a filha do Paral pegou. Tanto é que ela corre lá e diz quer que eu arranje uma mão de leite? Sabido. meu irmão, a única maneira de transformar o fim no começo é porque Deus faz o sobrenatural. Isso tem um movimento. O sobrenatural é de Deus, mas o natural é seu. O sobrenatural é de Deus, mas o natural é seu. Como assim, Geraldinho? Duas coisas. Atitude e sabedoria. Atitude. Fazer a cesta, colocar no rio, acompanhar, ver o resultado, se possivelmente proteger e sabedoria. Veio, quando ela viu a filha do Paral pegar, ela corre e vai lá como se fosse uma pessoa que nem sabia e faz o que? Veio a irmã e disse, olha, quer que eu arranje uma mão de leite? Ah, quero. Ora, ela precisava, era um bebê. Como é que ela ia amamentar? Eu arranjo pra você a mão. Quem ela arranjou uma mão de leite? A própria mãe. Já pensou? A mãe amamentou e viu o seu filho crescer. Meu irmão, resultado, salvou o filho, amamentou o seu filho e mais, olha o que a filha do faraó disse. Ela disse mais, olha, toma esse menino, amamento, e eu te darei o seu salário. Meu irmão, aquela mãe ia perder o seu filho. Não, mas ela teve atitude e sabedoria. Aquela mãe não perdeu o filho, teve atitude, foi lá, batalhou, mandou a filha acompanhar, ou seja, ela não perdeu o filho, ela amamentou o seu filho e ainda ganhou um salário por isso. Vocês estão entendendo? Vocês entendem isso? Aquele que era pra ter morrido foi colocado em posição estratégica para tudo que Deus iria fazer para libertar o seu povo. Aquele menino era simplesmente pra ter sido jogado no rio e morrer. Não. O que é que aconteceu? Olha o sobrenatural de Deus. Ele foi colocado em posição estratégica. Quando o menino cresceu, ela conduziu a filha do faraó que o adotou como seu filho e deu o nome de Moisés. Aquele menino que era pra morrer foi à sala do trono. Foi pra sala do trono. Vocês entenderam? Foi para o palácio. Foi colocado em posição estratégica. Porque Deus ia libertar o seu povo e ele precisava daquela posição de estratégia, de estratégica. Ele precisava estar naquele local, fazer aquela experiência. aquilo que parecia o fim era só o começo da grande obra de libertação. E eu quero te dizer, talvez hoje você esteja vivendo uma situação semelhante. Eu te digo só uma coisa, aquilo que parece o fim pra você é só o começo da obra que Deus vai fazer na sua vida de libertação. Escreva o seu nome, diga, coloque o seu nome, o seu primeiro nome. Diga, Deus está começando uma grande obra. eu preciso de dizer essa palavra. Escreva o seu nome, diga, Deus está começando uma grande obra na minha vida. Escreva isso, coragem. Deus está começando uma grande obra na minha vida. Eu quero rezar por você, mas antes, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica também nessa mensagem toda. faz isso agora, não deixa pra depois. E vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso, Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir por esse teu filho e essa tua filha que está aqui em unidade, recebendo essa palavra tão forte. Eu quero clamar pra que o Senhor livre o, livre-á de todos os espíritos, principalmente aqueles que parecem o fim da história, o fim da linha, onde não tem mais solução. E eu quero clamar que o Senhor possa iniciar uma grande obra de libertação, uma grande obra de restauração. E eu queria que você até dissesse agora, inicia, Senhor, uma grande obra, uma grande obra em minha vida. Sim, Senhor, assim como realizaste na vida de Moisés, livra-nos do perigo e nos coloque em posição de realizar uma grande obra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia pela intercessão do São Miguel Arcanjo, príncipe da Milícia Celeste. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com cinco pessoas. Rapidinho você faz isso. Está vendo uma setinha de compartilhar? Clica nessa seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, envia para cinco pessoas. Rapidinho você faz isso. Rapidinho você faz isso. Clicou na seta de compartilhar, vai lá no WhatsApp, envia para cinco pessoas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. meio-dia, eu estarei de volta aqui para rezarmos juntos o poderosíssimo de São Miguel Arcanjo, quatro cantos. Na série Saindo da Escravidão, vem, é a live dos combatentes, meio-dia em ponto, aqui no canal do YouTube. Eu espero você. Que Deus te abençoe, te guarde, força e coragem. Saindo da Escravidão, 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 Saindo da Escravidão,